aqui ó, vou te deixar essa pergunta porque essa pergunta talvez vai resumir tantas outras aqui e... Boa noite Samir, é o Rafinha Melchior Boa noite Samir Dorival, porque você recusou o Corinthians de 2016-17 foi uma pena, porque acho que você poderia e pode ser um excelente técnico do Timão. Olha Dorival e tem tantas outras aqui é... falando sobre isso, tá? o Rafinha tá representando aqui e tem algumas perguntando se você teria vontade de treinar o Corinthians alguma vez aí na sua carreira, tá? Ah sim, Samir as três vezes que eu fui procurado pelo Corinthians, eu tava empregado, eu tava trabalhando e eu não posso fazer isso eu não faria isso com o Corinthians se me aparecesse um convite de uma equipe de fora do país então eu não fiz isso com as equipes que eu estava inclusive em duas delas com o próprio Santos eu não poderia fazer isso eu nunca fiz na minha na minha carreira, então eu posso até perder uma grande oportunidade num outro momento num outro clube mas eu não faço isso com um clube que confiou acreditou no meu trabalho eu não posso fazer isso eu procuro finalizar os meus contratos logicamente que uma semana depois depois dessa conversa eu possa estar sendo demitido é um fato no Brasil é assim tudo isso mas eu estando com o contrato eu sempre tomei essa posição não sei se um dia eu mudarei a minha maneira de pensar não sei mas eu espero que não não altere porque é uma é um fato que eu acredito eu acredito se eu assumir um clube se eu assumir o compromisso eu tenho que respeitá-lo até o último momento porque eu tenho que ir